Saúde à mesa da pessoa da secretária da Ação Social, do NET. Saúde ao Poder Iniciativo, da pessoa do presidente Fabrício, dos outros membros também, eu, somo Humberto, Geovã e Igrezei. Saúde aos secretários de Pró-Branca, da Educação e Nelio Agricultura e do Ambiente. Foi falado o nome de Cosminho, mas estou procurando o nome. Subiu. A Polícia Militar, a pessoa do subtenente Wilson, e a todos vocês aqui presentes. Um, anteônio, eu vi uma filha enorme na frente do arco do Brasil, virando até a esquina, e eu disse, o que é isso? Disseram, ah, isso é a Bolsa Família. Depois eu passei lá na praça, lá no comércio, e vi uma filha já aqui nesta rua, antes da entrada, uma filha, outra filha enorme, de serem na Bolsa Família. Isso realmente é uma realidade que a gente está vivendo. Ontem, chegou uma senhora, como tem tantos outros, atrás de emprego. Porque tem dois filhos, e o marido está em cima da cama, porque teve um problema de um rim, e depois afetou o outro, então está precisando de um diálogo, e está em cima da cama, procurando também emprego. E mandei ela para o Crais. E ela me ligou, de manhã, disse lá do Crais, e eu fui lá, mas está fechado. Disse, ah, este povo está na conferência, a senhora me desculpe, não me lembrei ontem, mas amanhã vai de novo para ver, tentar resolver essa situação. Então, a gente está vendo que os problemas que não faltam, e a Secretaria da Ação Social não pode fazer milagres, mas também pode ajudar em muita coisa. A gente está vendo que o Brasil está na sexta economia mundial, e está muito passando na França, que é um país muito desenvolvido. Nesta parte, a gente está vendo que no Brasil, já tem muito progresso, muito desenvolvimento, graças a Deus. Em comparação com os quase 40 anos atrás, quando eu cheguei no Brasil, e hoje em dia, realmente o Brasil é totalmente novo. E, do outro lado, a gente está vendo na parte social, que o Brasil, não estou dizendo que está totalmente lá embaixo, mas está nem na décima, nem vigésima, mas está lá no meio de tantos outros países. A gente está vendo que o desafio, o grande desafio do Brasil, é realmente, economicamente, está progredindo, está se desenvolvendo. Agora, socialmente, da desigualdade social, o Brasil tem ainda muita coisa a fazer. Anos atrás, disseram que 50 e tantos milhões de brasileiros viviam embaixo da linha da pobreza. Hoje em dia, diminuiu bastante, graças aos 10 anos do Partido dos Trabalhadores, do governo. Com esse foco, realmente, na parte social, já mudou muita coisa, já progrediu bastante. Mas, do outro lado, tem de fazer ainda muita coisa para que a gente melhore, não apenas economicamente, mas também socialmente, a situação do Brasil. E nós, concretamente, aqui em Angul. Um dos grandes problemas aqui em Angul, a gente está vendo que, por isso, as filhas, na prefeitura e nas secretarias, é atrás de emprego, trabalho. E é o grande problema que a gente está enfrentando. A seca passou, graças a Deus, aliviou a situação, mas, mesmo assim, precisa ainda fazer muito em relação com isso. A gente está vendo a situação de Alagovinhas, as indústrias chegando, e com o perigo que, realmente, concentra, de novo, a empregabilidade, em certos pontos, e desmarginaliza todos. É por isso que a gente está fazendo um trabalho muito grande para atrair indústria para o nosso município de Angul. A gente sabe que, em Angul, de vocação, é um município de agricultura e meio rural. Mas a gente sabe que não todo mundo pode viver com isso. Então, concretamente, estou aqui, já apertado, com os vereadores também, para sair daqui para hoje de tarde, onde eu vou, na Secretaria de Indústria e Comércio, assinar um convênio para criar em Angul, um polo industrial. Isso. E, concretamente, a primeira fábrica que vai chegar em Angul, se Deus quiser, já vai funcionar no próximo ano. O que a gente sempre focalizou durante a nossa campanha é uma fábrica de suco. Fábrica de suco que vai produzir bastante aqui, que vai tomar a produção dos agricultores aqui de Angul, da região, e beneficiar esses frutos de vários tamanhos para fazer esse suco. Então, hoje de tarde, eu vou lá fazer essa assinatura e, graças a Deus, já é direto. O emprego direto vai ter 200 empregos diretos. Vai ter... Empregos indiretos. Isso vai ser o primeiro passo, eu acho que também vai atrair outras indústrias, outras fábricas. Claro que em Angul não pode, pegaram uma Itaifaba, com um chincalho, com milhares de empregos, mas de indústria, do tamanho que nós somos capazes de realmente suprir essa dificuldade de emprego para o nosso município. Então, eu desejo a todos vocês aqui hoje um bom trabalho. Espero que vocês vão, a partir deste momento que a gente já viu com o Divonete que já estão fazendo muita coisa, mas a gente sempre pode progredir, pode desenvolver mais. Então, desejo a todos vocês um bom dia, um bom trabalho hoje para todos. Muito obrigado.